Olá pessoas sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou contar algumas diferenças e vantagens e desvantagens de você ter uma loja online empreendimento online e um empreendimento offline né físico uma loja sabe então quais diferenças e vantagens primeiro na online você tem muito menos gasto não tô dizendo que vai ter vai ter sim mas bem menos por exemplo você não vai ter que alugar um ambiente uma sala isso daí você só precisa de um computador e uma internet outra vantagem do online você atinge muito mais pessoas por exemplo se eu sou professora e do aulas né lanço cursos se eu sou física presencial eu atinjo no máximo sei lá uns mais 20 alunos por minha turma agora se eu tenho um curso online quantas e quantas pessoas eu posso atingir muitas e muitas sem contar que aquele conteúdo já tá gravado eu só preciso vender e o meu trabalho inicial é muito grande sim mas depois eu tenho um lucro muito 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 bom sem muito esforço depois e o físico eu tô lá me desgastando é gastando minha voz me deslocando sabe então é uma das vantagens e desvantagens no online você pode começar só com você mesma então você não tem que pagar funcionários e nada tudo depende somente de você já numa loja física que você precisa pelo menos né de um funcionário porque você pode até ser você só mas se você tiver doente alguma coisa assim você vai não abrir a loja e deixar a loja fechada sabe não pode acontecer isso não é mais que está pagando aluguel então todo dia ali é importante para a renda da sua pagamento do aluguel da conta de luz se você trabalha empreende em casa você já vai ter sua conta realmente de água de luz do da sua casa né uma só agora se você tem a loja física e tem a sua casa onde você mora então já são duas contas já né um peso maior mas claro que o físico também tem seu lado bom né a pessoa tá ali ela pega o produto na mão ela experimenta ela comenta com as amigas olha aquela loja legal e tal também tem seu lado positivo e você pode começar no online e depois para a loja física pode ter os dois que é o mais é o que é o realmente é o importante ter os dois né depende seu negócio depende que você quer atingir quantidade de pessoas que você quer atingir o retorno que você quer ter então assim você tem que pensar qual o meu produto quem eu quero atingir onde eles estão porque se eu pegar também o público que tem um produto para pessoas bem idosas elas não vão estar na internet então vai ser meio que inútil vender ali na internet né eu posso até deixar ali para os filhos acabarem comprando para os pais e tal mas é bem mais difícil do que eu tenho na loja física que o próprio idoso pode chegar lá ver comprar experimentar sabe e conversar com os outros amigos e também recomendar então depende seu produto onde você quer vender sabe cada produto cada empresa tem sua estratégia tem o seu modelo de negócio então se vê qual se adapta melhor e claro na internet você tem uma loja né um site se você faz um anúncio atingir muitas muitas pessoas essas pessoas até de outros países estados podem comprar de vocês podem comprar o seu produto que se fosse só em um bairro só que pessoas nesse bairro teriam acesso e tal então esse foi o vídeo de hoje gente acho que não fiz um roteiro foi tudo de cabeça então pode ter ficado um pouquinho bagunçado mas se vocês gostaram do assunto e tal querem mais vídeos como esse deixa aqui nos comentários se você é novo aqui não esquece de se inscrever no canal deixar seu like um beijo e tchau tchau